Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de como fazer um projeto no SketchUp. No vídeo de hoje eu vou falar sobre representação gráfica de pisos. Então, vamos começar utilizando o plugin Floor Generator, que ele vai fazer como se fosse uma rachura de piso, como se fosse no AutoCAD. Bom, vou clicar aqui no plugin. Aqui, nessa primeira parte, eu posso escolher o tipo de rachura que eu quero. Então, eu tenho aqui vários tipos. E aqui você consegue ver uma pequena visualização de como que é esse padrão. Olha só, você pode perceber que aqui muda. Então, tem vários tipos aqui. Você vai escolher o que você quiser. E aqui você vai colocar as dimensões em milímetros. Então, eu vou colocar 600 por 600. Aqui eu gosto de zerar. Eu vou te dizer o porquê. Essas duas opções eu vou zerar. E aqui eu deixo o Corner. Agora, eu vou escolher o início da paginação do meu piso. Então, eu posso selecionar o canto. Na verdade, eu aproximo o mouse no canto que eu desejo iniciar a paginação e clico. Assim, ele vai fazer, então, os meus piscos. Vamos ver o tamanho aqui. Eu botei 600, né? Ou seja, 600 centímetros. Olha só. Você pode ver o que ele faz no tamanho correto. E o início da paginação indicado com a seta do mouse. Vou dar um Ctrl Z aqui de novo. Vai explicar algumas coisas. Por que eu zero essas informações aqui? Isso aqui é a espessura e a espessura do piso. Ou seja, ele vai fazer um piso em 3D. E ele também dá a opção de você colocar o rejunte, né? O afastamento entre as peças. Eu coloco zerado. Por que? Se você coloca... Porque assim... Olha só. Eu não vou ter o rejunte, né? Eu vou ter apenas uma linha. Porque se tiver duas linhas aqui, na representação gráfica na planta vai ficar estranha. Porque vão ficar duas linhas próximas. Aí vai ficar com a representação de uma linha grossa. Tá? Então, por isso que eu gosto de zerar e deixar sem rejunte. Porque assim eu fico apenas uma linha. Agora, vamos entender sobre como que funciona o plugin Architecture. Então, o que é que esse plugin faz? Ele pega uma textura padrão geral. Por exemplo, esse aqui de concreto. Ele vem com essa textura assim. Você pode evitar ela. Tá? Então, você pode selecionar o tipo de padrão que você quiser. Então, por exemplo. Se você quer fazer uma parede de concreto de tijolos. Você seleciona o padrão de tijolos. Se você quer com esse tipo aqui. Você seleciona esse tipo. Então, a partir de uma textura. Você pode fazer outras texturas. Entendeu? Aí depois, quando estiver pronto do jeito que você quer. Você clica em import. Ele vai criar aqui uma textura pra você. E você clica aqui. E aplica na sua superfície. E editar. Você pode aumentar aqui o tamanho da textura. Se você achar que tá pequeno. Assim fica mais fácil pra ver. Então, é isso pessoal. Se você gostou das dicas. Me siga no canal. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Onde eu estou postando várias dicas. Olá. É isso. E até a próxima. Tchau. Tchau.